Olá pessoal, meu nome é Angélica e esse é o Educa e Joga. Nesse programa a gente vai falar sobre alguns assuntos ligados ao universo da educação e ao mundo dos games. A gente tem uma convidada muito especial hoje, que é a Isabela Barbalho. Oi Isa, seja bem-vinda. Oi Angélica, tudo bem? Estou super animada de estar aqui com vocês hoje. Hoje, além da Isa, a gente tem um convidado muito especial aqui, que na verdade não é um convidado. Ele sempre está conosco aqui explicando a mecânica do jogo, que é o Bruno. Bruno, qual é o jogo de hoje e como que ele funciona? Conta aí para o pessoal. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Professor Bruno é aqui e eu tenho que apresentar para vocês a mecânica do jogo escolhido para o programa de hoje. O jogo escolhido se chama Gatic e basicamente é um jogo de adivinhação, na qual eu ou um colega meu faz um desenho e o outro tem que adivinhar qual desenho que é. Só que o desafio do programa de hoje é que vai ser na língua inglesa. E gente, eu vou jogar junto com o apresentador e com a convidada e estou com medo de passar vergonha. Será que vai dar certo? Vamos lá! Gatic Então, aqui o Bruno falou para vocês como que é o nosso jogo. E a gente vai adivinhar aqui através dos desenhos dos nossos artistas, ou não, né? Aqui a gente vai ter a imagem ali, a gente vai escrever em inglês o que é esse objeto. Isa, então a gente está aqui com um joguinho que fala sobre o universo do inglês e eu queria saber uma coisa. Como que você se aproximou desse universo? Como que despertou o teu interesse pela língua inglesa? Quando que foi isso? Então, eu comecei a ter mais interesse em inglês, quando eu comecei a ver filme, ver série, eu queria viajar. Então, era uma forma de eu me conectar, né? E me abrir para o mundo. Certo, Isa. Olha só, você respondeu, Isa. Eu acertei. O Rodrigo também acertou. Quem acertou foi o Bruno da Angélica. Ai, não fui eu que acertei? Gente, mas o que que é isso? É o meu desenho? Você não está conseguindo entender? Não. Ai, era um chapéu de aniversário, gente. Pois é. É que a gente fez se desenhar pelo celular. Parecia um palhaço. Eu achei que era um palhaço. Daí eu lembrei que era objeto e daí vi que não era. Mas aí, um chapéuzinho pontudo. Isa, então você assistia séries, filmes e você queria entender o que que eles estavam falando. Você gostava de escutar músicas também? Sempre gostei. Sempre gostei muito de ouvir músicas em inglês. Eu adorava as bandas de rock, de pop. Então, era uma forma de eu entender o que que os artistas estavam falando, né? E você acha, assim, que para os nossos estudantes, qual que é a importância deles terem o domínio da língua inglesa, assim? Ou de qualquer outra língua estrangeira? O que que você acha que isso muda na vida deles, no cotidiano deles? Eu acho, assim, aprender inglês é poder se conectar com o mundo, né? E ter acesso a cada vez mais informações. E hoje, como todo mundo sabe, informação é poder. A gente vive no mundo da internet, então as distâncias estão mais curtas. E poder falar inglês é você poder fazer projetos e planos com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, amplia aí as nossas possibilidades de vida e de carreira. Isa, eu sei de uma coisa que você já fez intercâmbio. Aqui na Secretaria, a gente tem um projeto muito legal, que é o Ganhando o Mundo. Gente, eu não estou acertando, eu não estou conseguindo entender. Não, está muito difícil. Está muito difícil. Eu coloquei caixão, eu vi que o pessoal colocou vampiro, crucifixo e não era nada. O que que o Rodrigo desenhou a gente? Ai, eu perdi meu turno. Ai, Bruno, você também se pronto. Eu dormi no ponto. Olha só, se a gente tivesse um domínio maior do desenho e da língua inglesa, a gente estaria arrasando. Ai, deixa eu arrasar agora. Vamos ver o que que a Jália vai fazer. Vamos ver o que que eu vou desenhar. Isa, então, como eu estava falando, a gente tem aqui o Inglês Paraná, né? E nós temos o projeto de intercâmbio que é o Ganhando o Mundo. Nós tivemos o primeiro grupo de estudantes que foi lá para o Canadá. E eu sei que você também já fez intercâmbio. Quanto pouco, o que que essa experiência traz, assim, melhora para a gente, né? Na vida, assim, não só no inglês, assim, o que que os alunos podem ganhar com isso? Então, o intercâmbio, para mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz. E é uma possibilidade maravilhosa, assim, é uma oportunidade de você conhecer novas culturas, de você se conectar com pessoas com diferentes pontos de vista, de uma realidade diferente da sua. Então, você aprende a se expressar, a conversar, a entender e a pensar nas situações que você vive de uma forma diferente. Então, eu digo para todo mundo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu recomendo para todas as pessoas. A gente ganha bastante dependência. Você aprende a se virar com o que tem ali de possibilidade, né? Foi muito importante para mim. Acho que depois disso, eu comecei a tomar decisões aí na minha vida que me levaram cada vez mais longe. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo e eu estou aqui no Paraná com vocês. Então, eu acho que tudo contribuiu aí para essa pessoa que eu sou hoje. E eu fico muito curiosidade para saber o que era aquilo. Gente, era uma caneta, uma tapada e outra aberta. Não estava claro? Estava sim, gente. Uma artista, olha só. Abstrata, mas artista, né? Eu quero ver se vocês vão adivinhar o meu agora. Aí eu esqueço que é objeto, daí eu escrevo umas coisas. Eu até acho que vocês vão saber o que é. Não sei se vocês vão saber em inglês. Eu acho que eu estou interpretando certo. Será? Vamos ver se eu não passo essa vergonha. Faltou inglês Paraná aqui. Para eu traduzir talvez uma ideia. Isa, outra coisa que a gente tem aqui, que a gente fica pensando também, né? Hoje em dia, há muito trabalho com a informática, com programação e também no universo dos games. A gente sabe que tudo isso está escrito em inglês, assim. Como que você acha que a plataforma Inglês Paraná pode auxiliar os nossos estudantes, assim, na aprendizagem e para eles também terem um entendimento melhor do cotidiano, de atividades que eles gostam de fazer, né? Que é propriamente jogar mesmo. Ai, gente, eu não sei o que é isso. Vocês estão acertando? É. Eu estou chegando perto porque eu tentei a palavra fish várias vezes. Eu também. Eu tentei fish. Eu tentei sim. Era quase isso, gente. Era quase isso. Era o quê? Era o quê? Era fish in real. Como chama? Agora eu esqueci em português. Magreira? De peste? Não, é rede. Rede de pesca. Eu esqueci fish in net. É que net não é para esse tipo de rede, né? Eu acho. Mas respondendo, Angélica, eu acho assim, o Inglês Paraná é uma excelente oportunidade, né? É uma plataforma bastante completa, então ela tem do nível mais básico ao nível mais avançado e ela é muito interativa, então você vai criando, a ideia é que seja quase uma imersão. Então você vai criando ali uma relação com as atividades e conseguindo se desenvolver nas diferentes habilidades e competências. Mas eu acho que é bastante interessante, assim, os alunos podem estudar no seu ritmo, eles conseguem também desenvolver não só nas salas de aula, mas eles conseguem estudar em casa, baixar as atividades e fazer offline. Então ali não tem desculpa, né? Você pode estudar inglês em qualquer hora e lugar. Perfeito, Isa. Ótimo. Eu já acertei desde o início, gente. Agora aqui tá virando até uma obra de arte, acho que é o Bruno que tá desenhando. Sim, isso aí. Ai, será que eu vou subir nesse ranking? Ai, eu quero ver o que vai aparecer. Não querendo falar nada, Isa, mas você, que trabalha ali com o Inglês Paraná, tá com zero pontos. E é você que tem que levar esse peso de acertar as coisas de inglês, Isa. Pois é, eu tô com vergonha, porque eu tô aqui nervosa com uma entrevista e eu tenho que pensar em inglês, ver o desenho escrevendo, a ser uma artista, é muita coisa. Você vê como educa e joga é um desafio, gente? Pois é, tem que desenvolver várias habilidades aqui. Você vai desenvolver várias habilidades, você vai se concentrando, você vai aprendendo a desenhar, ainda você vai fazendo a tradução simultânea. Isa, mas tem uma pergunta que é clássica aqui do nosso programa, que é, você gosta de jogar? Quais são os seus jogos preferidos, assim? Você jogava mais quando você era adolescente ou você ainda gosta de jogar alguns games? Fala aí pra gente. Olha, eu era uma jogadora bastante assídua quando eu era mais jovem, assim, eu gostava de jogar bastante. Hoje em dia eu já não jogo tanto, então os meus jogos preferidos continuam sendo os mesmos. Eu era viciada em Super Nintendo, os jogos do Mario, do Donkey Kong, eu era, assim, muito boa, eu ganhava, passava de todas as fases. Então eles continuam sendo os meus queridinhos, assim. Hoje em dia eu jogo com os meus sobrinhos, com os meus primos, mas acho que eu tô mais pra uma jogadora antiga. Certo, então, mas a gente tem essa coisa de alguns jogos nostálgicos, assim, né, que a gente traz jogos ali dos anos 90. O Rodrigo acertou a minha obra de arte. O que que era? O que era? Ai, gente, era uma fotografia. Mas eu escrevi picture. Você acertou, Isabela? É isso, eu também acertou. Olha só, gente, quando a pessoa desenha bem, as pessoas conseguem fazer. É uma artista, é uma artista. Agora outra coisa. Isa, você teria alguma dica de outro jogo a que a gente tá jogando o Gartic? Você conhece outros jogos, assim, que podem ser eletrônicos ou não, que os nossos estudantes podem treinar ali a língua inglesa? Olha, vou te falar que eu até peguei uma cola aqui, os meus amigos professores me deram umas dicas de jogos legais. Eu gosto de jogar o Scrumble, que é como se fosse um, quase um caça-palavras. Então, ele ajuda a gente a ampliar o nosso repertório. O famoso Stop, que a gente tá com, né, a gente já tem familiaridade. Mas me passaram umas dicas aqui de uns jogos bem legais, que é o It Takes Two, que é um jogo que jogam duas pessoas, que é bem legal. O Moving Out, que é um jogo que você simula aí uma mudança. E o Love in a Dangerous Space Time, que é um jogo também bacana, que você vai ali com uma nave espacial passando por diversas fases. Então, peguei essas três dicas pra passar pra vocês. Então, esses são alguns jogos, né, que você, se você tiver um domínio maior da língua inglesa, então vai te ajudar ali, você tá deslanchando. Gente, eu não consegui adivinhar, vocês conseguiram? Ah, pelo amor de Deus, Banjo. Ah, Banjo é sacanagem. Ai, gente, Banjo, além dele ser específico, aquilo ali parecia, eu coloquei em círculo, porque era a única coisa que eu vi ali. Ai, gente. Gente, vamos aqui fazer a nossa última adivinhação aqui, pra ver se a Isa consegue subir um pouquinho no ranking e eu também, que eu tô vendo que eu tô caindo ali. Nossa, isso é difícil. O que é isso? Eu não sei o que que é isso. Bongô? Eu achei um bom chute. Gente, a Isa nos falou aqui um pouquinho sobre a experiência dela como intercambista, sobre como que a Plataforma Inglês Paraná pode ajudar a gente e também sobre como é importante a gente entender um pouco da língua inglesa, né, e quanto mais a gente tiver domínio, como que isso auxilia no nosso cotidiano, desde fazer aqui o nosso jogo, né, até coisas mais complexas. Mas, Isa, aqui o nosso programa ele é curtinho, então a gente vai ter que se despedir, a gente vai jogando aqui, mas a gente vai se despedindo, tá certo? Isa, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que você tenha gostado de participar do Edu Que Joga. Eu adorei, foi uma experiência super bacana, fui mal aí nos jogos, mas tô aprendendo. Acho que eu tava nervosa aqui com a entrevista. Obrigada pelo convite, viu? Foi super legal. Imagina. Pessoal, se vocês gostaram desse programa de hoje, se vocês gostaram também dos anteriores, indiquem pros seus amigos, compartilhem aí, passem os links e a gente espera vocês. Até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí